Antes da Turquia entrar em lockdown para conter uma nova onda de Covid no país, o ator Murat Yudirim foi visto distribuindo cestas básicas para famílias carentes antes do fechamento dos serviços no país. O registro foi feito por um morador, como vocês podem ver na foto, e mostram que muitas vezes os atores ajudam a população discretamente. O ator Tchala Arturu postou em seu Instagram que estava assistindo a participação da sua amiga, a atriz Burju Osberg, no programa Ardeli Omuzomuzá. Atualmente o ator é protagonista da série Desquilat, e Burju será protagonista da nova série de verão, Cana e Single Lady. Lembrando que os dois trabalharam juntos na série Afiliashk. Segundo a jornalista Bersan Altuntaz, os atores Furkampalale e Melik Pekayalova, que interpretam o casal Fikret e Mujgan, da série Bizimal Art Kurova, estão namorando na vida real. Lembrando que Melik se divorciou do seu ex-marido, produtor turco, Altur Gurtan. Até o fechamento desse vídeo, os atores não responderam se é verdade ou não essa notícia. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau! Tchau!